Saudações matemáticas! Eu sou o professor Heber Gomes e estamos juntos para mais um vídeo com dicas para a prova do SSA ou do ENEM. No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre geometria. O que é que mais vem surgindo nessas avaliações? A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é sobre geometria plana, que são as figuras planas, sejam elas clássicas, que é a área ou perímetro de quadrados, retângulos, losangos, trapézios, círculos, entre outras possibilidades de figuras. O que também é muito clássico é a geometria espacial, esses com sólidos geométricos, que são feitos de faces planas. Por exemplo, o próprio prisma, o próprio cilindro, o cone, a esfera, a pirâmide, né? Quem nunca parou para pensar nessa perspectiva? Um exemplo muito clássico que a gente pode surgir é o seguinte. Imagine você um prisma, né? Onde esse prisma é um formato de paralelopípedo e nesse paralelopípedo temos faces retangulares. E aí imagine você que é como se fosse um aquário. Nesse aquário temos uma quantidade de água. E aí pergunta-se, né? Quanto que vai aumentar ou diminuir a quantidade de volume de água uma vez que você coloca uma esfera dentro desse recipiente? Então observe que existem relações entre os sólidos geométricos dentro dessa perspectiva também da relação com a densidade. E sobretudo também essa geometria relacionando com outras unidades temáticas, como por exemplo, o conhecimento de álgebra, né? Muitas vezes essas relações entre volumes de sólidos pede-se a diferença entre volumes, muitas vezes dentro de uma perspectiva algébrica. Como é que seria o termo dessa representação algébrica para representar esses dois volumes e ver a diferença entre eles? Então fiquem atentos porque a geometria também é uma área de conhecimento que também transita com outras áreas de conhecimento, né? Mas a gente também não pode deixar de esquecer as outras possibilidades de geometria, entre elas a analítica, né? As suas relações de distância entre dois pontos e assim sucessivamente. Então fique muito atento, assistam outros vídeos, né? De dicas e sugestões que tem na rede, façam as questões que são voltadas para a postula do Prevulpe, qualquer dúvida tire também com os seus professores que estão também no seu polo. Uma outra dica que eu também começo a pensar são circunferências dentro de outras circunferências, né? Onde a gente pode ver, por exemplo, uma circunferência onde pretende-se fazer um jardim interno e aí dentro desse jardim interno precisa fazer uma pista de cooper onde as pessoas irão percorrer e essa pista de cooper pode ter em média de dois metros de largura. E aí pergunta-se, né? Se a circunferência maior, ela tem dez metros de raio e eu vou tirar dois metros de largura de pista de cooper, o que é que vai sobrar no núcleo para se fazer dele um jardim? Então observe que é cálculo de área de figuras planas de uma circunferência inscrita dentro de outra e aí a gente começa a perceber que há essa possibilidade de saber a diferença entre elas tomando como referência o raio para poder descobrir qual vai ser a área dessa pista de cooper onde uma vez que a gente já sabe que a largura dela vai ser de dois metros. Então pessoal, continue a estudar, façam as atividades propostas e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá! Vem pré-vupar conosco!